Se me envia, enche-me em ti Enche-me em ti Quero responder ao teu chamado para esta geração Se me envia, enche-me em ti Enche-me em ti Graças a Deus Quero responder ao teu chamado para esta geração Se Deus Se Deus Se Deus Acende o teu fogo em meu coração Deixa queimar e queimar e queimar e queimar Deixa queimar e queimar, queimar, queimar Deixa queimar o teu coração de amor por Jesus Deixa queimar, 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 queimar Para que o Brasil veja, para que as nações vejam Que só Ele é o Senhor Deixe o seu coração queimar Seu coração só pode queimar com uma nova unção a cada dia E a unção é feita com sacrifício Com dádiva Morrendo para você mesmo A cada dia levando a sua luz Deixa queimar o teu coração Deixe os seus olhos, deixe o seu coração queimar por ele Não importa quem você seja Qual o título você tenha sobre a sua cabeça Você precisa de Jesus Tanto quanto o homem mais miserável Na face da terra Deixe os seus olhos, deixe o seu coração queimar por ele Lideranças Pastores Não importa o quão bem você pregue Não importa o quão bem você é ministro de louvor Senhor Não importa o quão bem você faça O que você faz Se o seu coração não queima por ele Deixe o seu coração queimar por ele Tire os seus olhos dos homens Tire os seus olhos dos homens Deixe o seu coração queimar por ele Tire aos homens Deixe o seu coração queimar Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre na presença do Senhor Seja livre na presença do Senhor Deixe o seu coração queimar E queimar E queimar De amor E queimar Deixe o seu coração queimar 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 De gratidão Oh Responda ao seu chamado Nesta tarde Deixe o seu coração Queimar 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 Largo Largo Queimar 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 Deus Você Você Queimar 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 Você Você Queimar 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 ... Fórmulas Deixa o Espírito Santo Te trazer algo novo Deus vai liberar um novo som sobre nós Um som de criatividade sendo derramado neste lugar Receba agora Receba 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 Uma unção profética sendo derramada neste lugar Receba 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 Ah, uma unção sobre as artes no Brasil Há uma nova unção sendo derramada Uma unção de dependência Receba Receba onde você está É O que é isso? Um som de alegria Você abrir a sua boca pra cantar para o Senhor Ah, o seu cântico vai sair com alegria Senhor, eu quero ouvir um novo som nessa noite O som que vem dos céus O som da música do reino aqui na terra, Deus Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, Senhor Este novo que eu recebo, Senhor Quero receber este novo que o Senhor tem nesses dias, Deus Sim, Senhor Aplausos 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 Deus